Matheus Fernandes Porta-retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de amor pra todo lado Tá doendo, tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela A boneca daquele jeito, hein? Oh, 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 oh Shut up Harry L.F.A. e o de senhor Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor Pra todo lado Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Ai que vontade Oh baby, me atende Ai que vontade de jogar meu celular na parede Se ligar Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Matheus Fernandes, ela não tá me atendendo de jeito nenhum Baby, para de ser complicada Oh baby MF de Ocinho tá ligando pra você Se eu ligar, você me atende, vai Baby Quem gostou faz barulho aí, vai Faz barulho, baby Bebe Oh baby Oh baby Precisei de mil frases certas pra te conquistar De uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura até, mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante O riso não é, mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora torne com essa Agora torne com essa E aí Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? É, mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante O riso não é, mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Coração me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora torne com essa migrated Por é que você faz um negócio desse? O que é que você faz um negócio desse? É, mas é mesmo, não mia. De nada fomeiro a partir Cada oportunidade dada Quando me saiu que tinha uma tomada De escurecer tudo que era verdadeiro em mim Um instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as volturas dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E um quarto de um hotel barato Os pênis fumaçados e um recado ser Uma paixão de contos literários Você é a Julieta e eu, seu amigo Amor proibido em sigilo E fazia que você é minha sonha E no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra despassar as marcas desse nosso amor Para, por favor, tô falando sério Pra que se apressar em revelar o mistério Se existe sentimento, não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia sem caixar Foi quando eu te vi Escolheceu Tudo que era verdadeiro em mim Um instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de um hotel barato Espelho em fumaçado E um recado seu Uma paixão de contos literários Você é a Julieta e eu, seu amigo Com a mão proibir doenças e eu Peço o Brasil inteiro vai cantar, hein? Solta a mão! Você é minha mãe E no final do mundo Sou eu quem a mãe Inventando o sério Mas eu sou estranha E olha a sua tarefa Que é desse nome Diz aí, vai! 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 E se a pensar em revelar o mistério Se existe sentimento, não é anotério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Mudei de endereço, mas eu nem tô tão distante São cinco quadros a mais do que a casa de antes Tô tentando me desapaixonar, mas vamos devagar Não é tão fácil assim, tá nos planos A gente se afastar, como você pediu pra mim Pra desconstruir o que vivemos de vez Vai levar alguns anos e não um mês Primeiro, não vou mais falar seu nome Segundo, vou trocar meu telefone Depois de bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais, pra não sofrer mais Terceiro, eu vou esquecer seu rosto E do seu beijo quero ter desgosto Vou me desfazendo de você pouco a pouco Mudei de endereço, mas eu nem tô tão distante São cinco quadros a mais do que a casa de antes Tô tentando me desapaixonar, mas vamos devagar Não é tão fácil assim, tá nos planos A gente se afastar, como você pediu pra mim Pra desconstruir o que vivemos de vez Vai levar alguns anos e não um mês Primeiro, não vou mais falar seu nome Segundo, vou trocar meu telefone Depois de bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais, pra não sofrer mais Terceiro, eu vou esquecer seu rosto E do seu beijo quero ter desgosto Vou me desfazendo de você pouco a pouco Primeiro, não vou mais falar seu nome Segundo, vou trocar meu telefone Depois de bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais, pra não sofrer mais Terceiro, eu vou esquecer seu rosto E do seu beijo quero ter desgosto Vou me desfazendo de você A mão tem que tá aqui em cima Junto assim, ó Yeah Yeah, 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 yeah Vou me desfazendo de você, pouco a pouco Primeiro não vou mais falar seu nome Segundo vou trocar meu telefone Depois te bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais, pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu rosto E do seu beijo quero ter desgosto Vou me desfazendo de você, pouco a pouco Obrigado, Bruno E vivam esse sonho através da terra do nunca desse cara aqui Aqui tudo pode, gente Vamos ser felizes Obrigado Sorriso maroto, Rio de Janeiro Se você for, vou te buscar Eu sei Talvez eu tenha sufocado o seu sentimento Não consegui sincronizar meu pensamento Saber o que você queria arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar Apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar Que ilusão Se você for, vou te amar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que o dia deu Eu não sei por te querer Por te amar E vai sentir Mas toda a diferença Desde alguém que só te ama Vai aprender A viver e da valor do amor De quem se ama Passou da conta Agora chega Está escrito em meu olhar Um sentimento quando acaba Coração então desaba Na vontade de chorar Tudo bem O beijo não é mais gostoso O Dilson tomou tudo O Dilson Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Tem papel lá dentro Com essa falta de você Rádio, vai Vai amanhecer E nessa vez Eu quero rolar o nosso dia Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem outra Você até agora não entendeu O que eu queria Então fala Essa aí? Nossa A gente morou Cresceu Na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu a vi desabrochar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar Em outros versos E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho Água O corpo, o sabor amargo Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Desceria o convite do seu casamento Com letras douradas Do papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Eu tinha um rabiscado no verso Ela disse Meu amor, eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você Vai Elves Elves Vai Pode ir embora Antes que a chuva caia Vai Leva pra longe O seu orgulho Agora vai Só mulher quer tirar uma foto Com o Jussinho Não tenha medo Siga em frente Sem olhar pra trás Você vai lá Um vai Só deixa a porta encostada Eu posso sair na foto A você, viu? Quem sabe assim por ela entre o novo amor Já sei! E me devolva o meu sossego A minha paz Agora vai Sentir na pele Tudo aquilo que eu senti Beijar na boca de quem não Tá bem aí Só pra me machucar Agora vai Fazer comigo Tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria Eu só queria Eu só pensava em ser Feliz Meu coração está aberto Se você voltar Vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Você tá achando engraçado, né? Você tá morrendo de rir, né? Corre Beleza Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Das cinquenta vezes que você lhe dá Por dia Só pra ficar cuidando da minha vida Eu te criticava Dizia que seu amor sufocava Nada Sujeito exagerado Era o que eu gostava E é exagerado até pra fazer falta E se eu reclamar Você vai Dizer que não é nada Você vai Insistir que não Eu tô Só na ocupada E o trouxa sou eu Que não valorizava E se eu reclamar Você vai Dizer que não é nada Você vai Insistir que não Eu tô Só na ocupada Que o trouxa sou eu Que não valorizava Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Das cinquenta vezes que você ligava Por dia Só pra ficar cuidando da minha vida De criticar Dizia que seu amor sufocava Que nada Seu jeito exagerado Era o que eu gostava E é exagerado até pra fazer falta E se eu reclamar Você vai Dizer que não é nada Você vai Insistir que não Eu tô Só na ocupada Que o trouxa sou eu Que não valorizava E se eu reclamar Você vai Dizer que não é nada Você vai Insistir que não Eu tô Só na ocupada Que o trouxa sou eu Que não valorizava Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Das cinquenta vezes que você ligava Por dia Só pra ficar cuidando da minha vida Eu não sei Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Já fazia um tempo que não parecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chega uma mensagem que não esperava Com uma proposta quase recusava Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo, cumprindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente encerrar É que acaba Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me ousar Que não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Vem contigo pra ser infiel Quando tava eu vindo, eu venho em casa Chega uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase recusava Eu passaram a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio, bem baixo no fundo Fazendo serenada Somente ali, vai, vai, vai! É que acaba Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me ousar Que não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato com o teu nome Acima de suspeitas Pra ninguém desconfiar Tentei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me ousar Depois das doze horas você some E salva meu contato com o teu nome Acima de suspeitas Pra ninguém desconfiar Oh, 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 oh Quem dera, se depois de ontem você me atendesse Quem dera, que as coisas que eu disse na raiva você esquecesse Quem dera, a gente não estaria assim Você na sua casa, longe de mim Quem dera, se a gente tivesse o controle remoto da vida Quem dera, se Deus me emprestasse o poder de voltar no momento da briga E não brigava nunca mais, e a gente viveria em paz Começamos discutir, me feriu e eu te feri A gente foi se ofendendo, fiquei com o coração doendo Tô ligando pra avisar, que eu tô indo te encontrar Interfona aí pra portaria, pede então pro seu Francisco liberar Pra gente conversar Agora o temporal passou, a cabeça esfriou Tô indo aí pra te pedir desculpa, amor Desculpa Agora a poeira baixou Que se dane que errou Tô indo aí pra te pedir desculpa, amor Desculpa Eu já abri meu coração Eu já abri meu coração Agora tá na sua mão Prefiro ser feliz que ter razão Começamos discutir, me feriu e eu te feri A gente foi se ofendendo, fiquei com o coração doendo Tô ligando pra te pedir desculpa Tô ligando pra avisar, que eu tô indo te encontrar Interfona aí pra portaria, pede então pro seu Francisco liberar Pra gente conversar, pra gente conversar Agora o temporal passou, a cabeça esfriou Tô indo aí pra te pedir desculpa Tô indo aí pra te pedir desculpa, amor Desculpa Agora a poeira baixou Quem se dane que errou Tô indo aí pra te pedir desculpa, amor Me desculpa Agora o temporal passou, a cabeça esfriou Tô indo aí pra te pedir desculpa Meu amor Desculpa Desculpa Meu amor é a paixão Quem se dane que errou Tô indo aí pra te pedir desculpa, amor Desculpa Eu já abri meu coração E agora tá na sua mão Prefiro ser feliz que ter razão Louco pra te amar Louco pra te amar Chego pro jantar E a mesa E a mesa pra um Ver você chorar Roupas no sofá Sem motivo Quando eu perguntei Pra onde é que eu ia Desacreditei Desacreditei Tudo bem Não me leve a mal Brigas de casal Como as nossas todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você e mais ninguém Não tenho nada Não tenho nada além De amor pra te dar Mais doce flores Se quiser ficar Quando eu perguntei Pra onde é que eu ia Desacreditei Foi tão fria Nem me ouvia Só dizia vai E que já não dava mais Como não Se é separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei Que estava tudo bem Não me leve a mal Brigas de casal Como as nossas todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além De amor pra te dar Mas trouxe flores Se quiser ficar Se é separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei Que estava tudo bem Não me leve a mal Brigas de casal Como as nossas todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além De amor pra te dar Mas trouxe flores Se quiser ficar Mas trouxe flores Se quiser ficar Mas trouxe flores Se quiser ficar Eu comprei pra você Um cordão com a primeira letra Do meu nome Só pra te fazer Lembrar de mim Toda vez por acaso Seu olhar cruza o espelho Eu sei Que meu sorriso passa Como um filme Mundo na sua mente Eu sei Que passe o tempo Que for você e eu Seremos sempre Prata e ouro Um do outro A combinação perfeita Tipo queijo e goiabada Racionais e loucos Um do outro Nada pode separar O que Deus unir Eu não preciso mais Sofrer correr atrás E entregar meu coração Na mão de outro alguém Tudo o que eu sempre quis Foi viver feliz Sem ter que abrir mão de mim Pra ficar bem E cansei de farra Curtir a madrugada Beijar na boca Só pra me satisfazer Agora eu quero só você Só você Eu não preciso mais Sofrer correr atrás E entregar meu coração Na mão de outro alguém Tudo o que eu sempre quis Foi viver feliz Sem ter que abrir mão de mim Pra ficar bem E cansei de farra Curtir a madrugada Beijar na boca Só pra me satisfazer Agora eu quero só você Só você Só você Eu sei Que meu sorriso passa como um filme Mudo na sua mente Eu sei Que passe o tempo que for você e eu Seremos sempre Prata e ouro Um do outro A combinação perfeita Tipo queijo e goiabada Racionais e loucos Um do outro E nada pode separar O que Deus uniu Não, não Eu não preciso mais Sofrer correr atrás E entregar meu coração Na mão de outro alguém Tudo o que eu sempre quis Foi viver feliz Sem ter que abrir mão de mim Pra ficar bem E cansei de farra Curtir a madrugada Beijar na boca Só pra me satisfazer Agora eu quero só você Agora eu quero só você Sofrer correr atrás Beijar meu coração Na mão de outro alguém Tudo o que eu sempre quis Foi viver feliz Sem ter que abrir mão de mim Pra ficar bem Cansei Curtir a madrugada Beijar na boca Só pra me satisfazer Agora eu quero só você Só você Agora eu quero só você Agora eu quero só você Agora eu quero só você Só você Amor me ajuda Que eu sou voado Cadê minha blusa Até agora Não achei o meu sapato Sei que tá cedo Volta outra hora Toque, toque Chama e na porta Não era pra ela acordar Agora E pra piorar Minha situação Eu vi Estou me esquecendo O nome dela Ai, ai Sabe que ela também Eu nem esqueci De pra ajudar Tive uma ideia O nome da sua mãe É difícil demais Eu vou chamar ela de sogra Ai, ai, ai Assim eu lembro toda hora Ai, ai, ai Pra ela também vai ser Porque eu vivi esquecendo Quando eu chamar ela de sogra Ela responde Oi, gente Eu vou chamar ela de sogra Ai, ai, ai Assim eu lembro toda hora Ai, ai, ai Pra ela também vai ser Porque eu vivi esquecendo Quando eu chamar ela de sogra Ela responde Oi, gente Eu vou chamar ela de sogra Eu vou chamar ela de sogra Ai, 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 ai Assim eu lembro toda hora Ai, 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 ai Pra ela também vai ser Eu vou chamar ela de sogra Eu vou chamar ela de sogra Eu vou chamar ela de sogra Ai, 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 ai Mensagem apagada, mandei na hora errada Me arrependi e te acordei Saudade não passa, eu não esperava que estivesse aí E quer saber o que apaguei, lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada, que quando sonha fala e ri E nega diz que eu inventei, odeia a dor e maquiada Não gosta da sua voz gravada, seus altos eu salvei aqui Pra ouvir eu não desapeguei, a noite faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde e te acordei, eu me inscrevi, te amo e apaguei Mensagem apagada, mandei na hora errada Me arrependi e te acordei Saudade não passa, eu não esperava que estivesse aí E quer saber o que apaguei, lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada, que quando sonha fala e ri E nega diz que eu inventei, odeia a dor e maquiada E nega diz que eu inventei, odeia a dor e maquiada Não gosta da sua voz gravada, seus altos eu salvei aqui Pra ouvir eu não desapeguei, pra ouvir eu não desapeguei Eu lembrei das nossas madrugadas Eu lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada, que quando sonha fala e ri E quando sonha fala e ri Motei a dor e maquiada Não gosta da sua voz gravada, seus altos eu salvei aqui Pra ouvir eu não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde, te acordei Eu escrevi, te amo e apaguei Se você for, vou te buscar Eu sei Talvez eu tenha sufocado o seu sentimento Não consegui sincronizar meu pensamento Saber o que você queria arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Foi te amar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que o dia deu Eu me deixo de querer Por te amar E vai sentir A nova diferença desde alguém que só te engana Vai aprender Vai aprender A viver e dar valor ao amor De quem se ama Passou da conta, agora chega Está escrito em meu olhar Um sentimento quando acaba Coração então desaba Na vontade de chorar Tudo bem O beijo não é mais gostoso O Dilson tomou tudo O Dilson Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Tem papel lá dentro Com essa falta de você Rádio, vai! Vai amanhecer Vai amanhecer E nessa vez eu quero rolar o nosso dia Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai amanhecer Vai amanhecer Vai amanhecer Vai amanhecer Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem outra Você até agora não entendeu a que eu queria Então fala Essa aí? Nossa A gente morou, cresceu Na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu a vi desabrochar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar Em outros braços E saí contando os passos Me sentindo tão sozinho Água O corpo sabor amargo Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou O tempo passou E eu sofri encalado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Esse seria o convite do seu casamento Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Eu tinha um rabiscado no verso Ela disse Meu amor eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você Vai Vai Pode ir embora antes que a chuva caia Vai Leva pra longe o seu orgulho Agora vai Sua mulher quer tirar uma foto com o Jusinho Não tenha medo Siga em frente Se olhar pra trás Vai Só deixa a porta encostada Eu posso sair na foto Amo você viu Quem sabe assim por ela entre o novo amor Já sei E me devolva o meu sossego A minha paz Agora vai Sentir na pele Tudo aquilo que eu senti Beijar na boca de quem não Tá nem aí Só pra me machucar Vai Vai Fazer comigo Tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria Só pensar em ser Feliz Meu coração está aberto Se você voltar Que lar Au Vem cá Você tá achando engraçado né Você tá morrendo de rir né Corre Beleza.